Música O primeiro encontro das primeiras damas da Amau ocorreu na noite de quarta-feira para definir a escolha das novas coordenadoras do colegiado. Para este ano, fazem parte da coordenação como presidente, a primeira dama de Campinas do Sul, Rosângela Montepo, vice-presidente, a representante de Três Arroios, Ana Zarista. Compõe a coordenação também a primeira dama de Ponte Preta, Darlana Chakrezensky, de Erechim, Rosemary Schmidt e a de Severano de Almeida, Melânia Vendrúsculo. O presidente da Amau e prefeito de Ponte Preta, Ademir Chakrezensky, participou do encontro e parabenizou pelas iniciativas no âmbito regional. Também destacou que além dos trabalhos importantes que fazem nos municípios, é importante esta união do grupo para desenvolver ações regionais. Na noite da última sexta-feira, ocorreu o baile de escolhas das soberanas do município de Centenário. O evento marcou a abertura das comemorações do 26º aniversário da emancipação do município. Prestigiaram o evento o deputado estadual Altemir Tortelli e o deputado federal Marco Maia. Na oportunidade, os parlamentares enalteceram o município. Também estava presente o prefeito Hilário José Colassa. No baile, foram conhecidas as novas soberanas de Centenário por meio do desfile, que era a etapa final do concurso. Com muita emoção, a nova corte foi coroada. Denilce Chikosky passou a faixa para Bruna Polon, a nova princesa. Daiane Ziger passou a faixa para Franciele Natasha, também princesa. Itainara Catafesta passou a faixa para Ágata Joana, rainha do município. Após a coroação, o show continuou com a banda Porto do Som. A administração parabeniza a antiga corte, as vencedoras e todas as candidatas pela experiência que tiveram. Iniciou nos últimos dias as obras de recuperação asfáltica da IRS-475 entre os municípios de Erebango e Estação. O prefeito de Erebango, Valmor Tomazini, esteve no gabinete da deputada estadual Wani Ortiz, em Porto Alegre, comemorando o início dos reparos. A demanda foi levada ao gabinete da parlamentar pelo prefeito. Em outubro de 2017, as deputadas junto ao chefe do executivo reuniram-se com Rogério Berti, diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, Dyer, para entregar o ofício solicitado à obra. Na oportunidade, a resposta foi positiva, indicando o início das obras neste ano.